Música Música Longe de toda negatividade A onda boa se propaga no ar Vamos Rio de Janeiro! Música A voz se divertida, sabe a chuva da turma A sua vela de ver a forma do fogo O que lá está no sofá, toma o mate de limão O que lá está no sofá, toma o mate de limão Será uma conclusão Nada E a mascava vai vir na palma Vem no ar, vou superar o túmulo Aplausos Vem no ar, vou superar o túmulo Vem no ar, vou superar o túmulo Vem no ar, vou superar o túmulo Gostos de toda a cor de intimidade A outra cor te propaga a vida